No terceiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego no Brasil diminuiu para 7,7%. No segundo trimestre, estava em 8% e no mesmo período do ano passado, atingiu 8,7%. Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Este é o nível mais baixo de desemprego desde o último trimestre de 2014, que foi de 6,6%. No terceiro trimestre deste ano, a população desempregada totalizou 8,3 milhões. A população ocupada alcançou 99,8 milhões, um aumento de 0,9% em relação ao trimestre anterior. O número de trabalhadores informais foi de 39 milhões, correspondendo a 39,1% da população empregada. No trimestre anterior, a taxa de informalidade era de 39,2%. Já o número de empregados com carteira de trabalho no setor privado atingiu 37,4 milhões no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 1,6% no trimestre e 3% no ano. O número de empregados sem carteira no setor privado, 13,3 milhões, permaneceu estável no trimestre e no ano. Já o número de trabalhadores por conta própria ficou em 25,5 milhões, mantendo-se estável nas duas comparações. O número de empregados sem carteira no setor privado, 13,4 milhões, mantendo-se estável nas duas comparações.